A polícia recupera dois veículos roubados e ainda apreende uma grande quantidade de droga. Como é que tudo isso aconteceu? Um dos suspeitos, quando viu a Rony, quando vê a Rony, a turma treme. Um dos suspeitos, quando viu a polícia, tremeu, deu sinal de que tinha coisa errada, aí, policiada já de olho, pá, foram direto pra cima e pegaram tudo isso, roda. Este veículo SUV foi abordado por policiais militares do batalhão de polícia de Rony, entre a noite e a madrugada, no bairro Chaxim, em Curitiba. Ele tem placas clonadas. Esse aqui, outro veículo SUV, também tem placas clonadas, mas ele estava, sim, carregado com maconha. Cerca de 280 quilos da droga foram encontrados. E não estava apenas no porta-malas, não. Aqui dentro, o Paulo mostra pra gente, mais maconha localizada pelos policiais. E os dois veículos foram roubados há pouco tempo. O que estava com a grande quantidade de droga foi levado em um assalto no bairro Aú, na capital. Já o jipe foi roubado no Rio de Janeiro. E ele foi abordado porque o motorista mostrou um nervosismo. E o motorista, ao visualizar a presença da viatura da Rony, furou um sinal ali e já adentrou rapidamente em uma outra via ali, tentando sair do visual da equipe ali, o que motivou a abordagem. No jipe, os policiais também encontraram mil comprimidos de êxtase. Em seguida, os 280 quilos foram apreendidos no outro veículo. Ele informou que estaria realmente comercializando drogas aqui na cidade de Curitiba, né? e indicou pra equipe aí onde teria uma residência aí, onde teria um veículo aí, também com alerta de roubo aí, que estaria carregado aí com grande quantidade de substância entorpecente aí, análoga a maconha aí. Indagado também, um indivíduo que estava na residência ali, informou que faria uma viagem aí pra levar essa droga aí pra fora do estado. Os dois presos chegaram à central de flagrantes da capital durante a madrugada. O primeiro a sair da viatura, com a camiseta preta, seria o chefe do esquema de tráfico de drogas. Eles assumiram ali a autoria da droga, né? Já tem diversas passagens aí pelo sistema prisional, pelo mesmo crime aí. Belíssimo trabalho da polícia militar do estado do Paraná. É assim que você faz a limpa. É desse jeito. Olha a quantidade de maconha. Só que você sustenta uma boa boca de fumo das grandes durante um bom tempo. E com o êxtase também. Preocupação maior, sinceramente, pelo vício que gera, é do êxtase. Aí, ó. Essa quantidade. Cada pílula dessa aí é 50 pila. A maconha, pra droga mais pesada, ela é que é a porta de entrada. É o álcool. Depois a maconha e assim vai. Mas ali, quando chega no êxtase, se vicia de uma forma absurda. E aí, ó.